A partir desta quarta-feira, 1º de abril, as empresas brasileiras devem preencher somente pela internet o requerimento do seguro-desemprego e fazer a comunicação de dispensa de empregado. O preenchimento vai ser feito por meio do aplicativo chamado Empregador Web, disponível no portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. Os formulários impressos serão aceitos somente até hoje, dia 31 de março. De acordo com o Ministério, o uso do sistema vai agilizar o atendimento aos trabalhadores requerentes do benefício e também dar segurança na entrega dos documentos feita pelos empregadores. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado. 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 Obrigado.